Fala aí rapaziada, atualização, ontem fiquei devendo né, acabou que não entrou nenhum vídeo, era essa aqui mesmo que eu ia falar E se tiver outra coisa hoje, a gente solta dois vídeos hoje pra compensar Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, se você puder compartilha o vídeo também, é claro Vamos falar sobre afastamento no Santos e o Sub-20 que se classificou pra segunda fase da Copa do Brasil Então, primeiro assunto, o afastamento, Diego Aguirre com uma semana no comando do Peixe resolveu afastar o zagueiro Robson Reis O lateral direito Cadu, o lateral esquerdo Pedrinho, os caramuça e o meia é de Carlos O Robson Reis tinha voltado de empréstimo, se eu não estou enganado, do Marítimo de Portugal ou é do Boa Vista Não lembro, confundo os dois, o Marítimo foi até pra onde o Bruninho e o Marques foram emprestados agora Enfim, não lembro pra qual dos dois, eu deixo na descrição E não foi aproveitado, quando ele chegou o Paulo Turra já não tinha escolhido ele pra treinar Mandou treinar em horários alternativos Quando o Turra foi demitido, foi mandado reintegrar O Ed Carlos também estava afastado pelo Turra, mas já vou explicar Então, quando ele foi demitido, mandaram voltar a treinar com o grupo principal Mas depois de uma semana o Aguirre já explicou que não contaria mais com os dois Não explicou os motivos como apurou o Bruno Lima lá na Trivela Lateral direito, Cadu, afastado a primeira vez, Cadu subiu o profissional esse ano Depois da Copinha, na minha opinião fez uma boa Copinha Ele não é um lateral muito forte, nem muito rápido Mas ele tem uma boa batida na bola, o que eu acho bem interessante E ele tem uma noção defensiva boa também Ele não bate tanto no fundo, mas ele chega na intermediária e cruza normalmente Cruza pra área e tem uma boa batida O que eu já acho que pra mim já seria o suficiente pra render pelo menos uma chance Uma ou outra chance Ele entrou em dois jogos, eu não lembro contra o Blooming ele foi titular Naquele 0x0 e o outro eu confesso que eu não lembro Mas enfim, a lateral direita hoje é uma posição carentíssima do Santos E não sei se o João Lucas não consegue se firmar Eu acho que ele mereceu alguma outra chance Mas tudo bem, não estou acompanhando os treinos todo dia Ninguém está ali na comissão técnica O lateral esquerdo, terceiro, que foi afastado O Pedrinho Scaramuza O Pedrinho era considerado promessa na base Subiu e se lesionou, rompeu os ligamentos Ficou quase um ano fora, ou bastante tempo fora E depois não atuou Ele subiu antes do Cadu até Eu acho que ele já tem 21 até, se não estou enganado Ou 22, também não sei Mas eu deixo também a inscrição Duas coisas já pra deixar O Pedrinho eu confesso que eu Não consigo falar Porque faz tanto tempo que ele subiu E machucou E não conseguiu jogar Que eu realmente fico limitado aqui pra dizer qualquer coisa E o Ed Carlos também tinha sido afastado pelo Turra Quando o Turra foi demitido, voltou a treinar com o principal E agora foi afastado de novo O Ed Carlos, eu sinceramente Eu nunca entendi a renovação dele Nunca achei esse jogador todo Ele tem lá uma boa técnica Mas ele é pesado Pesado, digo, de se movimentar Não de gordo Óbvio Ele não é o cara que é tão intenso Ele não tem tantas ações com a bola durante o jogo Então Por mais que ele tenha uma boa técnica Eu não vejo sentido Eu sempre falei isso até no Sport por Sport Eu não entendi a renovação dele Nas vezes que entrou Nunca vi nada demais também Nem na copinha mesmo Do ano passado No caso a dele Aquela que o Santos perde na final pra Palmeiras Eu não achei que ele foi tudo isso Pra mim não foi nem destaque do time Os destaques eram o Juan E o Lucas Barbosa E o Fernandinho também foi muito bem Enfim Nunca achei, nunca entendi essa renovação Tá Então É Desses afastados O único que eu não teria afastado Aliás Eu entendo o afastamento Que o Aguirre também citou Enxugar o elenco Assim como o Turra também já tinha falado É o Cadu Eu não entendo Eu daria mais chance pro Cadu Mas enfim Se também com o Turra Ele não tinha tantas oportunidades E o Aguirre resolve afastar Então ele não deve estar treinando tão bem Acredito eu Segunda parte do vídeo O Sub-20 Que empatou com o Coritiba Por 2x2 no CTR e Pelé E passou nos pênaltis Avançou pra próxima fase da Copa do Brasil Vai pegar o Corinthians ou Chapecoense Que ainda vão jogar É Duas coisas Transmissão Não teve Porque a CBF tem os direitos A Copa do Brasil Mas resolveu não transmitir o jogo Aí bloqueia a Santos TV De transmitir Igual a Santos TV faz em jogos do CTR e Pelé Ou seja A CBF mais uma vez Mostrando a bagunça que é É Segunda coisa O Santos Pelo que eu vi de melhores momentos E tal É claro O Santos abriu O 2x0 Depois deixou o Curitiba chegar O Curitiba é um bom time Não é um time ruim não Foi campeão paranaense inclusive São os campeões estaduais E mais algumas equipes de ranking Que disputam a Copa do Brasil só Então é um torneio selecionado Entre aspas ali Então é um bom time Curitiba Mas não pode abrir 2x0 Num jogo Eliminatório Porque é só mata Não é ir de volta E depois tomar um empate Mas o importante é que passou Nos pênaltis Gol do Miguelito E do Rian Outro que vem pedindo passagem Esse fez uma boa copinha O Rian também É Ele já tinha feito na do ano passado Não Foi desse ano que ele fez uma boa copinha O Miguelito Claro Eu já falei Que pra mim Não deveria nem estar mais no sub-20 Deveria estar no profissional É Jogando Porque não é possível O Luan Dias é alternativo E o Miguelito não Me causa estranheza Né Mas enfim No sub-20 Acho que ele já não tem muito o que fazer Fez um golaço Inclusive O Dave foi um belo gol Ele sobra Acertou a sua penalidade Enfim Teria que se aproveitar no profissional Na minha opinião Mas é isso Sub-20 avançou de fase Espero vencedor de Corinthians Chapecoense Que ainda não tem data Porque o Corinthians Jogou a semifinal Do brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras Agora Então ainda não sabemos Né Mas É isso então rapaziada Atualizações A noite talvez tenha outro vídeo Agora estou partindo lá Para o Resenha Santista Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Deixa a amor pra gente Até a próxima Valeu